Os países do Mercosul reunidos no Uruguai decidiram repudiar em conjunto a espionagem dos Estados Unidos nos sistemas de comunicação da América do Sul. O tema dominou a reunião dos líderes das nações do Mercosul. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou as decisões do bloco. Três resoluções relacionadas aos atos de espionagem americanos. Os países do Mercosul exigem um pedido de desculpas da parte de Espanha, Itália, Portugal e França que na semana passada impediram o pouso do avião presidencial de Evo Morales, da Bolívia, por suspeita de que estivesse a bordo o técnico de informática Edward Snowden, que denunciou o monitoramento ilegal de dados. Além disso, os países prometem agir junto ao Conselho de Segurança da ONU e a organismos internacionais para rever o controle mundial sobre a internet, hoje exclusivo dos Estados Unidos. A terceira resolução cobra respeito ao direito de asilo. A Bolívia está entre os países que ofereceram um refúgio político a Snowden. O Brasil, neste caso, defende o direito de asilo. Agora é uma decisão específica de cada governo querer dar ou não querer dar asilo. A presidente Dilma também cobrou explicações dos Estados Unidos sobre o episódio. Nós temos certeza que o Brasil merece todos os esclarecimentos que está pedindo, como uma nação soberana que é e pelo fato de que é dever de um governo proteger seus cidadãos. O próximo desafio diplomático do Mercosul será reintegrar o Paraguai, suspenso do bloco desde o impeachment de Fernando Nugo há pouco mais de um ano. Os presidentes das nações do Mercosul acertaram de comparecer em conjunto a posse do presidente eleito paraguaio Horácio Caster, prevista para 15 de agosto, como um gesto simbólico de interesse e boa vontade. O problema é que o presidente eleito do Paraguai já declarou que não aceita a Venezuela na presidência do bloco. Para vencer o impasse, Nicolás Maduro, que assumiu hoje o posto pelos próximos seis meses, disse que vai se esforçar para trazer o Paraguai de volta ao bloco, porque ama os paraguaios.